MÚSICA 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 Eeeeeee! Boas pessoal! Daqui a uma noite também estamos em mais um vídeo, mano. Hoje trago Dead Runs, vamos trazer à boé de tempo. E temos tipo na telha de trazer, isto é no iBest que vocês sabem. E hoje estamos aqui com o nosso Ban... Boas miquinhos. É, boas miquinhos. O Ban está todo lagado, manos, para variar um bocado. Não estou. Estás lagado pois amigo. Estás todo lagado. Que lego mano! Estás todo lagado, mano. Mano, agora deixa o vosso mega like. Vamos para uma sala jogar, se vocês quiserem mais disto. Sei lá, manos, ganham uns 400 likes e tragam mais Zedrone. Não sei se vocês querem mais, mas eu trouxe a mesma. Por isso, beijos-vos numa sala e até já! E bem mano, estamos aqui no mapa, acho que é Jungle Base Battle. Supostamente o mapa é novo, não é bem? Vamos dizer que o mapa é novo. Vamos perder quase certeza, mano. Eu não me lembro do caminho deste mapa. Boa, go, ok. Ah, se é novo? Oh, oh, já foi muita gente que os recebeu. Bueda burros, Zui. Temos que ir com calma, mano. Ih, eu já não... Oh, já... Ah, pois é isto não dava para... Ah, guenda burros! Em vez de esperar, vão todos à pressa feito burros. Por que vocês não esperam para o gajo, tipo, ativa as merdas? Gostou muito. Para o que é que queres dizer? Eu pensava que ele já tinha ativado aquela. Pá, eu não sei tipo as cenas de corte, estás a ver? Mas é para isso espero que o sócio... Ativa as merdas, estás a ver? Se não, vamos todos cogesse. Ora, aqui é boa a água mesmo. Onde é que estás, Ben? Está aqui também. Pomba, tudo cogesse. É assim mesmo. Ativem tudo. Ai! Olha que matei antigo. Ah, pois é. Eu já passei aqui esta parte. Estás aonde tu, já? Estou cá em cima. Ia, não acredito. O boost já tinha acabado, eu já estava tipo na parte de cima. Ai, olha, bugou. Sim, vale. E aquilo bugou e ainda me deu boost lá em cima. Mandei a grande assalto. Morri de queda. Ai, mano, assim não dá. Ah, não! Ai, mano, não estou conseguindo passar a cena. Ai, não estou conseguindo passar a cena de salt, mano. Pronto, eu aqui cheguei cá acima e isto ainda deu... Um gajo acabou, WTF! Outro boost. Ai, olha, quase que morri de queda, mano. Morri. Oh my god, eu não vou conseguir passar isto, mano. Este mapa está bugado, esta parte do boost, WTF, bro. Eu acho que a parte do boost está bugada, WTF. Just saying. Não dá, eu estou tudo a botar aqui. Ok. Ok, passei esta parte. Mas não, mas a Fácer, a parte do boost vai estar toda lagada. Não vou conseguir passar, mano. Fiquei ele muito tempo ali na parte do boost. Oh my fucking god, mano. Oh my god, eu vou andar de nerdo. Fiquei cá. Fiquei cá. Bem todo lagado mesmo. Olha bem, acaba o tempo. Será que consegui acabar o tempo? 14 segundos, 14 segundos. Vai lá, Nightmare, Nightmare, Nightmare. Ah, não vou conseguir acabar o tempo. Quase a fazer. Stage 6. Esta parte supostamente já está passada. Mano, eu não vou conseguir acabar o tempo. Que treto. Melhor era eu que ia para aí em terceiro e fui quicado por voar. Ah, mano. Não consegui ganhar. Olha só se estou aqui no meu lugar. E nem sequer estou aqui. Sabem qual lugar que eu fiquei. Nem em lugar fiquei. Oh my fucking god. Na boa. Ia ficar no top. Mano, eu não consegui ganhar por causa do fucking boost. Aquela parte do boost bugou-me tipo. Bué, mesmo. What the fuck. A mim bugou lá em cima. E bem, manos. Agora estamos neste mapa chamado Western. E o gajo que está a ativar as armadilhas é um fucking builder. Aqui disto. O mais incrível que pareça é aquele gajo chamado Prismar. Team Nectar. Oh sim, Team Nectar. De pisco. É estupro que o gajo... Olha, ao menos o gajo que está a ativar as armadilhas é o gajo que conhece mapa de cor, não é? Pai, é mais fácil para ele, mas no fundo... O que é que acontece aqui, Ben? Oi, nada. Absolutamente nada. Vai ter descojado-se aqui. Ei, a fuck. Setada. Setada na cabeça. Oi, parcia. Olha, eu estou aqui ao buraco. Oh my god. Oh my god, Ben. Oh my god, Ben. Estou tipo em segundo, mano. Tipo em segundo. Oh, está um gajo muito lá na frente. Estão todos aí. Mas ao menos estou aqui, né? Olha, afinal não. Está um gajo ali à frente. Eu também estou aqui. Oi. Bora, bora, bora. Será que o gajo já está muito lá na frente? Já corri bem, mano. Não sei. Estou no meu atrás. Ah, está ali o faggot. Está ali o faggot. Alguém que vá. Tem a mentira. Ai. Ai, não é graça. O gajo de ativar aquele âmbro. Ai, eu caí. Eu ia em primeiro. Caí. Bora burro, Ben. Eu ia em primeiro. Estava a ser guloso, mano. Sempre disse, Ben. Não podes ser guloso, mano. Na vida nunca podes guloso. Já temos que partilhar, né? Pois. Tem que partilhar, mano. O melhor é o bugar. Estava no checkpoint. Vim parar ao primeiro. Não podes ser guloso, mano. Quando tu és guloso na vida, as coisas correm-te mal, mano. Ah, não. Eu acho que já morri. Esqueci-me que isto tinha vidas. Não, não, Ben. Tu é só se morres para ir 70 vezes. É que perdes. Mas também não é assim tão gesso. Estou falsa. Já perdi. É 3 vidas. Não, não. Mas tu quando passas um checkpoint... Ai, não passaste nem um checkpoint. Passei, passei. Passaste um checkpoint? Ou quando passas um checkpoint, tenhas tipo vidas extras. Pois. Só que a mim bugou. Eu passei o checkpoint e depois voltei tipo tudo atrás. Eu já disse em primeiro. Eu passei por ti. Eu morri na parte... Passei a parte dos TNTs e morri num parkour à frente. Hosti. What the fuck? Mas tu podes morrer boa vez. Eu não percebi essa, mas está tudo. Não. Só podes morrer 3. Não, não. Eu acho que me esqueci. Estou a falar sério. Ai, não posso morrer muito mais do que isso mano. Estou aqui tipo na boa mesmo. Ah, vivi pesada mesmo. Sou uma pessoa normal. Este gajo é lixado mesmo. O gajo é a disparar. Olha ai. Ai, ai. Não, não, não. Olha, estou aqui mesmo na frente eu agora. Ah, foi aquele gajo gesso. Ah, caiu. Passa, passa, passa. Checkpoint. Oh my god. Oh man, estou tipo em primeiro mano. Chupa. Será que passo? Estou, estou em primeiro da face aí. Vai, 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 vai. Anda. Oh my god. Passei mais um checkpoint. Ah, o gajo está ali agora. O fucking Prismar. O uuuui. Passei, passei. Oh my god mano. Tem um primeiro. Força já que. Ganhei, olhei ganhei. Jajajajajajae. GANHEI. GANHEI. Oh my fucking god, que droga ali o gajo todo mano, oh gooooribooor 50 mil vidas, eu passei mesmo por vocês 50 mil vidas, eu passei mesmo na boa O gajo tipo olhar para mim falhou tipo a cena, estás a ver? Ele falhou tipo a cena do caminho e eu tipo powers, passei O gajo tipo... Eu passei pelos TNTs, fiz o parkour tipo na boa E na última cena do parkour para saltar mesmo para o fim, caí Mano, ele tipo, deve-se ter enganado tipo em alguma cena Olha aquele gajo com um banner na cabeça, what the fuck Ele deve ter enganado na cena do tom ou assim, está a ver Baixante morre ali na água, what the fuck, olha olha Oh my god, ninguém consegue acabar mano, a sério? A sério que ninguém consegue acabar mano? Será que vou ser o único a ganhar mano? Único no pódio? Não, estão ali dois gajos que já passam agora Ai é, está ali o bai gajos, ii, baixante a tentar dar tipo segundo lugar mano Oh my god, olha o outro Oh my god, eles estão todos a morrer na água, olha o outro a morrer na água Ai, estão a morrer na água, oh my E que nabos, não faltaram? What the fuck, vou ser o único no pódio, queres ver? What the fuck, ah ok, estão aqui dois, dois pandas Ah ok, estão aqui dois pandas, oh mano olha aqui sim mano Olha tu lá atrás mano, olha aqui tu lá atrás, anda cá a ver-te, anda cá a ver-te, anda ali atrás mano Olha tu aqui, aqui, atrás ti Estás lá, estás lá, estás lá para aquele lado, ia, 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 desapareces Haha, GG mano, esta vitória eu acho que merece se posso gerar de like, olhes para o próximo E bem mano, estamos outra vez no meu mapa Mais uma vez o mapa western, agora é a outra pessoa que está ali a clicar E oh mano, estás super perto agora no inicio Eu sou bom em Paracur Lembra-te que as pessoas são um bocado burras a jogar neste mapa Por isso, se foste bom em Paracur Se não foste à frente feito estúpido Eu sou bom em Paracur Então não foste à frente feito estúpido, deixa os gays aí tipo feitos estúpidos Como podes ver bem Me digas que foste logo os primeiros a morrer Não Agora aqui morre muita gente, olha onde vai gente a passar Ei, a sério? São os teus amiguinhos ou que? Levou a pena Ben, devem ser os amiguinhos dela, oh caralho Reparaste? Yeah, yeah Foda-se, passaram tipo para ir 4 gays e não aconteceu absolutamente nada Vamos nós Vamos nós, entre aspas, que eu cá não passei Também não, mas tipo Ei, a gente está morrendo em água, grande das burros Sabe coisas dessa merdinha? Eu não uso isso por acaso Lá cá já é Isto é importante não, Ben Olha, olha, olha Donkey Kong Biates Já está a deixar os amigos passar Ai... Isso é muito afedido Estás a ver aqui? Eu há bocado morri Como é que é possível? Estás morrido aqui, Ben Oh, pistão que cogesse Acho que não faz nada de mais Falhou os TNTs, nice Sai cá dos aí, sai cá dos aí Ok Passei Ha 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 O que é cheio de burra, ui? Agora não vai matar Ai, estou caindo de água, oh my god Passa o checkpoint, passa o checkpoint Passa o checkpoint, passei Ha 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 Ah, não Oh, ok Oh, beep is your love Nananana Ei, morri, oh Ben Que treta, mano A gaja puxou a merda alavanca És uma treta És uma treta Ei, é morri na água, a sério Ha 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 És uma treta És uma treta Tenho seis vidas Estás a gozar comigo e morres também Beats please Beats please Eu morrer a bocado de duas Oh Mano, és triste Mano, és triste Olha, olha, isto dá, oito vidas Tenho nove agora Tenho nove agora Tenes nove, WTF Olha eu correi feito lance Ei, já acabaram? A sério? Vai night Vai night Vai night Vai night Oh, morri Oh my god, oh Ben Será que consigo ao menos acabar? Será que morres? Isto não é muito difícil este mapa Caraca Não, morri tipo ali Oh my god, a sério Eu ia ficar em segundo Eu estou mesmo atrás de ti Eu ia ficar em segundo e tipo Yeah Morrestes na água? Uhum Oh, não acredito nisto Olha aí, eu não toco na água e estou a morrer Eu vi agora Eu toquei na água, toquei na água, toquei na água Eu toquei na água, toquei na água Eu ativei, não Na segunda eu passei por cima Ei, WTF, bro Também agora toquei, mas tipo Oh, bocado, também tenho tocado Ah, eu quero ver se acabe, carago O do meu potes é agora Mas falta o tempo, mesmo assim Não, dá tempo, dá tempo, dá tempo, dá tempo Acabei Acabei, acabei no último segundo Acabei no último segundo Acabei no último segundo Acabei no último segundo, manos Oh my god, acabei no último segundo Em que lugar é que eu fiquei? Em que lugar é que ficaste? Acabei em quarto, WTF, mano Acabei em quarto, mano Eu tinha ficado em segundo Se aquilo não tivesse esplugado Ei, acabei em quarto Oh my god Next one E bem, mano, estamos agora para mais um mapa Este agora é um mapa diferente Não sei como é que se chama Estão esplugados mesmo Estão esplugados isto Estão esplugados isto Não vi o nome do mapa, vai, não estás mal Tu queres ter visto o nome do mapa, mano Vamos lá É a escola Não se vê logo É a escola Olha Gandas burros Gandas burros, mano Não sabem esperar Não sabem esperar, mano Olha Estão mais nalvo com as setas na tromba Oh Oh, oh Oh Vais não sabem esperar, mano Os gays são burros Vais um checkpoint Oh, são dois lá Ei, o atom é mais complicado Olha as bombas Oh, ganho das burros Mais burros aqui Burros.com Oi, passei É, mas eu Ei, e buguei Ui, isto é complicado aqui Ei, ele veio com uma seta nas trombas Ei, não acredito No mesmo Também levaste uma seta Ai, estás aqui, ok Estás com uma seta mesmo na cabeça Parece Jesus Cristo Oh, bem Ai, que aí Foda-se Grande boost que eu dei Ai, mano Perdi nem a água Esta parte aqui da água no início Acho que é bem complicada Sinceramente Oh, sim É a minha opinião, mano Ai, estou boa lento Neste Mano, isto faz-me mesmo boa lembrar Faz-me mesmo boa lembrar Não sei Mas escola Não me faz lembrar escola Não me faz lembrar escola Não é que faz lembrar escola isto Oh, tá foda É que sei É uma epa da escola É uma epa da escola Sim, mas não me faz lembrar escola Sinceramente Não vais Não vais perder aqui, man Knight Ai, aquele gajo morreu bué à parba Agora ao invés de eu morrer igual Tipo, ria-me bué Não morri igual bala Ok, mais um checkpoint passado Tenho seis vidas Tenho seis vidas Eu não posso é perder isto, mano Estou perdendo Desenho Desenho Não ninguém passou Mais um checkpoint Não Nice É de maneira que eu vos apanho a todos Passaram agora What the fuck, mano Tem uma cena invisível ali A sério? Ai, a sério Não acredito Que é que foi? Ninguém passou, oh Ben, hein? Ah, já, já Ah, já, já Ah, ok Deixe-me olhar para o chão Fica em oitavo Oitavo? Oitavo, mano Oitavo Que é possível Teres ficado em oitavo, mano Porra Que é Tava Ai, agora está balde Olha Sério que não quero noitavo E foi mesmo num blocozinho de água Tudo terra à volta E o bloco de água Puff Consegui acabar o mapa Fogo Acabei também, oh my god Acabei em quê? Ai, acabei em décimo quinto, mano What the fuck Que péssimo Décimo quinto, mano Ai, vocês acham que acabou também Acabado melhor, mano Se não tivesse perdido ali à parba Naquele boost estúpido Perdi num boost tu és estúpido mano. Estás a brincar LOL. Ah mano fiquei em... Ficaste em um 8º. Espera mas ao menos fiquei primeiro num. Naquele que eu fui cagado. Ficaste as ganhadas? Ah não naquele que eu morri. És bem triste. É o que eu tenho a dizer. Mano espero que vocês tenham gostado. Dead Run aqui no canal. Eu não sei se vou trazer mais. Olha que boas Ben. Estás aqui agora mano. Bué da fias. Bué da fias tu mano. És bué da fias. Eu sei. Mano eu não sei se vocês querem mais isto. Ah isto Dead Run é tipo. É divertido mano. É fixe mas tipo. Dependendo do vosso feedback trago mais ou não mano. Se tivermos aí tipo 400 likes. Eu trago mais Dead Run. Senão opa pronto. É mais um vídeo divertido para vocês verem. Aqui de Minecraft. Como vocês já sabem né. Por isso é que ela ser normal. Por isso Ben. Desmete aí mano. Como tu já sabes. Estás habilitado a fazer. Fiquem bem. Uma cabeçada no céu da boca de vocês tudo. E fui. Eu estou a pensar como é que te meto uma cabeça no céu da boca. Mas pronto. Mano espero que vocês tenham gostado. Vejo-vos no próximo vídeo. Fiquem bem. E fui.